Fred Barney compareceu de novo ao quartel Janeloso Bate-Bola 2019, olha lá, olha a evolução, olha o estilo do Fred Barney, alto estilo, alto estilo, olha a bota aí de realena, olha a bota, olha a bota, a tradição é isso aí, fala pra eles que não deu pra ninguém, muito bonito também, alto estilo, Fred Barney, vamos na evolução, olha a bota, mostra que pode rodar, pode rodar também, olha lá, é isso aí, olha o estilo, olha o estilo,